O cruzamento da Rua 14 com a Rua 1, no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, termina em um buraco. Na verdade, não é bem um buraco, é uma vó soroca, como mostra a repórter Melanie Bessa. Olha só, a gente recebeu uma denúncia lá do Polo Empresarial. Mel, vem aqui dar uma olhada nessa cratera. Olha só o WhatsApp da Dona Rosa, lá do Polo Empresarial, tamanho da cratera. Puxa vida, ela chamou a gente? Chamou agora. E nós vamos? Agora. Só se for agora. Atenção, efeitos especiais. Pronto, chegamos. Estamos na Rua 14, no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia, e logo de cara nós percebemos que a situação aqui não é nada boa. Olha só como está a pista, o asfalto literalmente está em pedaços. Mas quem dera que o problema reclamado aqui fosse esse, minha gente. Vem cá, vê essa situação. O buraco aqui é embaixo, e bem mais embaixo. Sinceramente, em tantos anos de profissão, eu nunca vi uma situação como essa. A cratera tomou conta do cruzamento da Rua 14 com a Rua 1. Não existe mais acesso na pista. As ruas terminam no vazio. Isso aqui é um descaso com a população, principalmente nós que moramos aqui, e os trabalhadores aqui do Polo Empresarial. Está muito difícil para nós, a gente precisa de ajuda urgente. O problema está no caminho de milhares de trabalhadores. No trecho, há várias indústrias, e chegar no trabalho é complicado. Carro não passa em hipótese alguma. Motoristas dão meia volta em busca de uma rota alternativa. Já motociclistas se arriscam por um estreito trieiro. O que vai passar agora, ou muito tempo não passava, tem um perigo de estar esbarrando aqui, ou até um acidente aqui, nesse monte de terra. A cratera não se abriu da noite para o dia. O problema começou há sete anos. Se o poder público tivesse tomado providências, não teria chegado a esse ponto. Mas vamos ser justos. Você deve estar se perguntando, mas em tanto tempo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia não fez nada para resolver o problema? Olha só, nada é uma palavra muito forte nesse caso. Mas veja bem, com seus próprios olhos, o que foi feito pela administração do município. Foram colocadas madeiras de sinalização, montes de terra, capim, galhadas e entulho. Tudo para impedir o acesso de motoristas e pedestres. É suficiente para resolver o problema? Muito longe disso. Não é mesmo e pelo jeito a solução vai demorar um pouco para esse problema aí que só piora a cada dia. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informa que os projetos para a recuperação dessa erosão aí na Rua 14, no polo empresarial, estão prontos. E a Secretaria busca recursos junto ao Governo Federal para dar início aos trabalhos. O Governo Federal que está contingente seando recurso para fazer superávit, não tem dinheiro para muita coisa. É sinal de que o problema só vai piorar. A gente espera que não, que esse dinheiro apareça de algum cofre público aí para resolver esse problemão.